LACNIC 42, LACNOG 2024. Continuamos com o programa do LACNOG. É uma honra para mim dar as boas-vindas a esta apresentação tão boa, chamada Wi-Fi 6 por Wi-Fi 7, e avanços em impactos tecnológicos. Nosso orador, Luiz Cosme Poupin, é um especialista em redes de comunicações com mais de 20 anos de experiência. Luiz foi pioneiro em tecnologias como MPLS, BGP e segurança em redes. Com uma ampla experiência, temos certeza de que nos dará uma visão profunda sobre os avanços das tecnologias Wi-Fi e Wi-Fi 6. Vamos recebê-lo com um grande aplauso. O objetivo dessa apresentação é falar um pouco sobre as novas tecnologias que foram introduzidas pelo Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7. O Wi-Fi 7 é um padrão que ainda não está ratificado, ou seja, não foi assinado, mas que já temos produtos sendo vendidos, sendo comercializados. Inclusive, no Brasil, nós tivemos agora, nas últimas semanas, uma universidade 100% implantada com Wi-Fi 7. Já foi entregue a implantação da rede deles. E a intenção é mostrar para vocês um pouquinho de todas as novidades que foram trazidas por essas duas famílias de protocolos. Eu venho... aqui tem uma apresentação, um leve... um mini currículo meu. Eu venho trabalhando com Wi-Fi desde o Wi-Fi 11A, B e G, implantando redes com todas as famílias, só não trabalhei com 900 Mega, que foi o primeiro Wi-Fi lá de 97. E uma das grandes dificuldades que a gente tinha no Wi-Fi sempre foi o empecilho da densidade, o volume de pessoas conectadas, que para que nós conseguíssemos atender um volume maior de pessoas, a gente tinha que ter mais dispositivos. Com mais access points, eu gerava interferência, eu piorava a rede. Então, sempre foi um empecilho para o Wi-Fi a densidade. E a intenção dessa apresentação é mostrar o que o Wi-Fi 6 e 7 está trazendo de novidades que, inclusive, permitiu que nós tivéssemos um desempenho muito melhor com densidade de pessoas, fornecendo mais conectividade e resolvendo aí grande parte dos empecilhos para ambientes de alto desempenho com Wi-Fi. Antes de tudo, vamos falar um pouquinho da evolução, o porquê dessas famílias, o porquê que o Wi-Fi está evoluindo tão rápido. E aí tem uma linha do tempo mostrando. Desde a origem, lá em 97, do Wi-Fi ainda em 900 MHz, o 802.11 puro, que não tinha ainda uma letra. Logo depois, 99, o A e o B, em 2003 o G. Não tinha muita novidade aí no A, B e G. Basicamente, a gente dava uma conectividade muito limitada. A intenção dessas primeiras famílias não era substituir o cabo, pelo contrário, era prover mobilidade, um pouco de mobilidade para o nosso cliente. As conectividades tinham baixíssima largura de banda. No A e no G eu chegava a 52 MB. E nessa época, as implementações que eu cheguei a trabalhar eram de apenas salas de reunião. O meu funcionário saía da mesa dele, onde ele tinha um desktop e um cabo de rede, ia para uma sala de reunião para poder ter algum tipo de conectividade. Então, não era nada que eu tivesse um home avançado, o usuário andando pelo ambiente, nada muito avançado quanto a isso. Lá em 2009, nós tivemos a primeira implantação de MIMO. O MIMO, como a gente não tem muito tempo e não precisa aprofundar tanto, mas o MIMO foi uma solução que começou a utilizar os múltiplos caminhos, que nas famílias anteriores eram um problema. Quando eu tinha múltiplo caminho na família anterior, era considerado uma interferência. E o MIMO me possibilitou o uso desses múltiplos caminhos para aumentar a largura de banda. E aí eu consegui, já nessa família, que é o Wi-Fi 4, 802.11n, eu já consegui dar mobilidade, não só fixar numa sala, não só fazer com que o meu cliente desplugasse de um cabo e usasse num ambiente específico o Wi-Fi, eu consegui fazer com que ele conseguisse andar pelos corredores, tendo cobertura. Foi quando a gente teve aquela ideia do bring your own device, né? Traga o seu próprio dispositivo para a empresa, traga o seu celular, traga o seu tablet. Foi nessa época que a gente conseguiu possibilitar esse tipo de coisa. Mais à frente um pouquinho, o Wi-Fi 5 aumentou um pouco a gama de soluções que eu podia utilizar no Wi-Fi. Eu já fui para 2 GB no meio aéreo, eu já conseguia possibilitar 2 GB. Então, de 1999 a 2013, eu saí de 52 MB para 2 GB de largura de banda disponível para a divisão. Mas, os nossos clientes, cada vez mais exigentes, cada vez mais pedindo largura de banda, foram lançadas, então, as famílias. Em 2019, o Wi-Fi 6 e em 2023, o Wi-Fi 7 já começou a ficar disponível. E aí sim, uma das coisas que a gente observou nessa evolução é que a gente começou a ter algumas necessidades de IoT de altíssima velocidade, de baixíssima latência. E a gente começou a observar que projetos de IoT estavam partindo para soluções indoor de 5G por causa dessa alta confiabilidade e baixa latência que o 5G provia. Então, a gente tinha um ambiente indoor, que normalmente era dominado pelo Wi-Fi, sendo substituído por um 5G que, predominantemente, foi planejado para ambiente outdoor. E o Wi-Fi não conseguia chegar à latência superbaixa que era necessária para algumas dessas aplicações. A intenção do Wi-Fi 6 e muito mais agora do Wi-Fi 7, que eu vou mostrar quais tecnologias que eles trouxeram para isso, é se aproximar cada vez mais dessas soluções de alta confiabilidade, baixíssima latência, que o 5G provê para esse tipo de solução de IoT. Enquanto nas famílias anteriores eu buscava, predominantemente, aumentar a largura de banda, nas soluções 6 e na solução 7, o grande objetivo delas é a conectividade de IoT. É focar nas tecnologias para prover soluções para o mercado de IoT. E, claro, a largura de banda vai, naturalmente, aumentando também. Quais são essas tecnologias embarcadas? Primeira tecnologia, o que mais marcou, já no Wi-Fi 7, foi a faixa de 6 GHz. Ah, Pupim, mas no Wi-Fi 6E ela já foi implementada. Sim, uma extensão do Wi-Fi 6, que foi o Wi-Fi 6E, já previa a implantação da faixa de 6 GHz, mas alguns fabricantes ignoraram o Wi-Fi 6E, não desenvolveram produtos para o Wi-Fi 6E, e já pularam direto para o Wi-Fi 7, por causa da proximidade entre os lançamentos dos dois padrões. Foram padrões muito próximos um do outro, e aí, por questões comerciais, não foi viável a implantação do 6E, do 6E e logo depois do 7. A gente tem presenciado aí muitos fabricantes sem o 6 GHz no Wi-Fi 6. Por que do 6 GHz? Primeiro que é uma faixa nova para o Wi-Fi, então ela tem pouquíssima interferência externa de dispositivos não Wi-Fi, possibilitando aí que a gente tenha um desempenho muito melhor, e ele tem 1.2 GB de largura de banda disponível para que a gente utilize, para que a gente faça a canalização. E a gente vai ver que no Wi-Fi 7, eu posso utilizar canais de 320 MHz, possibilitando aí uma largura muito grande de banda para transferência. A gente vai ver também, na questão do canal mais largo, que eu consigo mais subportadores, consequentemente eu consigo mais simultaneidade no mesmo ambiente, resolvendo aí o problema do ambiente de alta densidade. Bom, o porquê do canal de 320 que foi implementado no Wi-Fi 7? Aí a gente tem a fórmula mostrando que o número de subportadores é multiplicado aí para que a gente consiga chegar à velocidade do Wi-Fi, e em 320 MHz, se eu preciso, eu posso aumentar o número de subportadores, criar mais subportadores, e aí essas subportadoras vão possibilitar uma maior largura de banda. Usando o canal de 320 MHz na faixa de 6 GB, o Wi-Fi 7, hoje já tem produtos chegando a 27 GB por segundo, disponibilizando 27 GB para divisão entre os diversos clientes que estão conectados. Outra das soluções que foi implementada foi uma maior quantidade de bits por símbolo. Enquanto lá no Wi-Fi 5, eu tinha o 256, que é a M, eu tinha só 8 bits por símbolo. No Wi-Fi 6, eu subi para 1024, 10 bits. No Wi-Fi 7, eu subi para 4096. E aí eu mostro mais ou menos a constelação de bits, de símbolos, como que fica. É claro que é uma representação, não é totalmente real essa representação, mas é para mostrar para vocês uma coisa. Quando eu aumento a constelação de símbolos, quando a constelação, a quantidade de bits por símbolo, eu faço com que ela seja muito mais intolerante à interferência. Então, para que eu consiga chegar naqueles teóricos 27 GB que o Wi-Fi 7 está promovendo, eu tenho que ter um ambiente muito silencioso, vamos dizer assim, ou seja, com baixíssima interferência. Eu tenho que usar a faixa de 6 GHz, eu tenho que usar os 320 MB de canal, de canalização, e eu tenho que conseguir usar o 4096. E aí eu até faço a pergunta, maior quantidade de bits garante sozinho a melhor performance? Se nós formos olhar, nós subimos dois bits apenas. a gente tem só 25% de melhoria. Se no Wi-Fi 6 eu tinha 10 GB, eu teria 12,5 GB. Não é isso que faz com que eu chegue aos 27 GB. E outra, quanto maior a quantidade de bits por símbolo, pior é a minha tolerância à interferência. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o planejamento, com o desenho da nossa rede, e aí eu gosto de colocar isso para mostrar que a gente não pode se iludir que eu vou colocar o Wi-Fi 7 e a minha rede vai ficar mais rápida. Não necessariamente. Eu vou colocar o Wi-Fi 7 por causa de outras soluções que ele traz, por causa de outras tecnologias que ele incorpora, mas no ambiente que o Wi-Fi 6 não está conseguindo prover alta largura de banda, o Wi-Fi 7 vai continuar não conseguindo prover se for o problema de interferência que está atrapalhando esse ambiente. Eu acho que o grande problema em se planejar uma rede Wi-Fi é exatamente esse. A gente ainda não tem uma solução que resolva a característica do Wi-Fi de que ele é half duplex. Ponto. Não existe Wi-Fi full duplex. A pessoa fala, um fala, todo mundo fica calado, o AP fala de volta, você tem que estar calado para escutar o AP. Outra, é um ambiente compartilhado, diferente de uma fibra, diferente de um cabo que cada um tem o seu espectro de frequência para falar, é o mesmo espectro de frequência compartilhado. Ah, Pupim, mas eu tenho subportadores, eu tenho divisão. Sim, mas eu vou pegar aquela faixa de frequência, vou dividir em subportadores, vou dividir por tempo e cada um tem um slotzinho de tempo para falar. Eu não tenho a simultaneidade aí, ela não é permitida pelo meio, ela é permitida pela multiplexação que a gente vai fazer nesse ambiente. E aí, o OFDM, o OFDMA, que foi uma das grandes novidades trazidas aí pelo Wi-Fi 6, melhoradas no Wi-Fi 7, o OFDM, ele foi implementado desde lá do padrão 802.11a. Ele é a tecnologia de modulação que a gente usa desde o 802.11a, a grande, explicando rapidamente, a grande vantagem do OFDM em relação a outros, é que eu pego aquele canal super largo, de 22 MHz, por exemplo, o menor canal, o de 20 MHz do Wi-Fi, e quebro em diversas subportadoras. É como se, antes do OFDM, eu tinha um caminhão que ocupava toda aquela estrada, a largura daquela estrada. E aí, aquele caminhão só podia carregar um usuário por vez. No OFDM, eu pego aquela estrada, divido em faixas e coloco um caminhãozinho para cada usuário. Eu carrego menos informações mas eu carrego de mais pessoas ao mesmo tempo, de mais usuários ao mesmo tempo. É o devagar e sempre. É melhor passar mais informações simultâneas, de mais usuários diferentes simultâneos, do que uma informação muito grande de um único usuário do meio ambiente. Isso que o OFDM trouxe. Qual foi a novidade do Wi-Fi 6 e do Wi-Fi 7? E que aí foi a grande diferença que essas duas famílias que a gente tem feito nos ambientes de alta densidade? É o OFDMA. Que além de quebrarem subportadores em caminhões, um caminhão para cada cliente, ao invés de dar um caminhãozinho para cada cliente, dentro desse caminhãozinho ele cria divisões. e eu posso colocar pedacinhos de informação de clientes diferentes dentro do mesmo caminhão, ou seja, dentro daquela mesma subportadora. A gente vai ver qual a diferença do 6 para o 7. A diferença está exatamente nessa divisão dentro do caminhão, ou seja, se antes eu tinha um caminhãozinho por usuário, agora cada caminhãozinho pode passar informações de mais de um usuário simultaneamente. O que seria essas divisões dentro desse caminhãozinho, dentro dessa subportadora? São as resource units, são intervalos de tempo dentro da subportadora. E qual a diferença do Wi-Fi 6, que tem o OFDMA com o mesmo OFDMA do Wi-Fi 7? No Wi-Fi 6, cada usuário só pode pegar uma resource unit de cada subportadora. Isso faz com que se eu tenha menos usuários do que quantidade de resource units multiplicados pelas subportadoras, o meu usuário que tem muita informação para passar, ele tem que esperar o intervalo de tempo da próxima transmissão para conseguir pegar mais slots de transmissão. Então vamos dizer, ah, eu consigo passar 35 usuários simultâneos, 52 usuários simultâneos, eu só tenho 40. Todos os resource units restantes são desperdiçadas porque ele só pode pegar uma resource unit por subportadora, mesmo que ele tenha mais informação para passar. O Wi-Fi 7, o que ele fez? Ele trouxe o múltiplo resource unit. Aqui no gráfico a gente consegue ver melhor. No Wi-Fi 6, eu tenho aqueles quadradinhos brancos que foram desperdiçados, mas o usuário laranja e o usuário azul, ele tem mais informação para passar, então ele pode aproveitar aqueles slots que foram perdidos. O que isso traz para a gente na prática? Isso faz com que no Wi-Fi 5, eu tenha em média 20 a 25 milissegundos de latência no meio aéreo, onde eu tinha um FDM puro. Já com o FDMA, eu baixei para 10 milissegundos no Wi-Fi 6. E com o FDMA com a múltiplo resource unit, eu baixei para 5 milissegundos. Lembrem que eu falei que algumas soluções de IoT estavam começando a usar o 5G indoor por causa da baixíssima latência do 5G? o Wi-Fi 7 está começando a chegar próximo à latência do 5G e possibilitando a implantação de algumas soluções de Wi-Fi para IoT de baixíssima latência. E a última solução que eu trouxe aqui para mostrar, a múltiplo link. Multi-link. Uma outra característica que até o Wi-Fi 6 a gente não tinha. No Wi-Fi 6 a gente conectava 2.4 ou 5 ou 6. Eu conectava em uma das faixas de frequência. Meu cliente tinha que escolher, normalmente, o cliente tende a escolher a melhor faixa de frequência que tem melhor relação sinal-ruído para ele. No Wi-Fi 7 eu posso ter um múltiplo link. Eu posso conectar em mais de uma faixa de frequência e eu ainda posso escolher se eu vou fazer load balance entre as faixas de frequência aumentando a minha taxa de transferência ou se eu vou fazer redundância. Eu vou escolher a melhor faixa de frequência no caso de queda. Eu não preciso aguardar. O que acontece no Wi-Fi 6 quando cai? Quando eu vou andando me afasto do access point estou conectado em 5 giga me afasto perco a conexão de 5 paro conecto no 2.4 e aí eu começo a retransmitir. No Wi-Fi 7 eu posso fazer com que o meu cliente esteja conectado nas múltiplas faixas e conforme ele vai andando se ele perder a de 6 ele já está conectado na de 5. Se ele perder a de 5 ele já está conectado na 2.4. Apresentar para vocês três aplicações que são possibilitadas por essas tecnologias do Wi-Fi 6 e 7 primeiro em escritórios na educação em ambiente de estádio eu acho que a principal vantagem do Wi-Fi 6 e 7 você sente num projeto de estádio só quem já fez um projeto de estádio sabe o pandemônio que é você fazer, conectar tanta gente ombro a ombro no mesmo ambiente. Com o Wi-Fi 6 e agora principalmente com o Wi-Fi 7 isso se tornou muito mais fácil de fazer. Não vou dizer que vai ficar perfeito ainda tem problemas tanto que o Wi-Fi 8 já está inscrita em 2030 a gente já vai ter o Wi-Fi 8 tentando resolver mais ainda esse problema. Mas nem se compara a Copa de 2014 quando eu desenhei lá o projeto dos estádios da Copa que a gente sabia que era feito para não funcionar. Com o 802.11n e o no máximo AC a gente sabia que não funciona. O Wi-Fi era uma solução que não ia atender aquele tipo de ambiente. Eu consigo aumentar aí de 80 para 120 usuários concorrentes no Wi-Fi 7 em cada rádio. já no ambiente de inspeção de qualidade de fábrica por exemplo que ele tem câmeras de altíssima resolução muitas câmeras monitorando e tal do 6 para o 7 eu aumento de 10 para 30 giga e aí eu faço a ressalva teórica aquele ambiente perfeito com quase nada de interferência eu posso chegar até 30 mas eu já aumento bastante aí a largura de banda para ambientes de controle de qualidade. E numa manufatura o que eu falei do IoT indoor aqueles robozinhos que saem carregando pallets pelo estoque e tudo mais que eu cheguei já a mencionar a diferença de latência que a gente tem alcançado com o Wi-Fi 7 chegando a 5 milissegundos apenas no meio aéreo. Claro que aí você vai ter que qual era o grande problema do Wi-Fi eu pensava numa rede fibra altamente otimizada com 1 milissegundo do terminal até o meu servidor e aí botava no Wi-Fi ele somava mais 20 milissegundos só por causa do Wi-Fi então o Wi-Fi 7 está trazendo aí como novidade para a gente uma latência menor. aqui estão os meus contatos fico à disposição para quem quiser discutir mais é claro o Wi-Fi 7 é muito mais do que isso em 15 minutos eu consegui resumir para vocês só um livro de referência para essa apresentação tinha 180 páginas e eu consegui fazer um resumo aí para vocês só para instigar quem quiser quem trabalha com Wi-Fi quem quiser conhecer mais tem algumas coisas aí que são interessantes para começar os estudos nesse ambiente se alguém tiver alguma pergunta Olá, bom dia o meu nome é Juan Carlos Marques eu sou de Cabáce a Câmara Argentina da internet vou fazer a minha pergunta em espanhol primeiro Luiz eu quero agradecer porque a sua apresentação foi muito clara e muito pedagógica eu gostaria de saber se poderemos baixar os slides estará disponível porque eu não vi na agenda online mas a pergunta em si é a seguinte e eu acho que talvez não queira ouvir a resposta uma grande dor para os fornecedores ou provedores de internet é justamente como melhorar a qualidade de Wi-Fi dentro das conexões dentro dos lares e a pergunta é qual você considera que será a contribuição do Wi-Fi 7 na solução desse problema é uma das grandes dores de cabeça um ambiente com muitas barreiras é um ambiente que você não controla eu acho muito mais fácil fazer um ambiente empresarial do que um ambiente residencial você tem algumas algumas facilidades que foram implementadas principalmente em ambientes que você tem mais de um access point a gente vê que grande parte da evolução do Wi-Fi é focada no mercado empresarial então quando eu falo cuidar com interferências basicamente as novidades que eu tenho de cuidado com interferência são para o ambiente empresarial onde eu tenho múltiplos APs que eu teria aquela interferência intercanais uma das coisas que a gente pode dizer que melhorou com o Wi-Fi 6 e é uma tecnologia que eu acabei removendo para conseguir ficar mais rápido da apresentação é a do BSS Coloring em que eu consigo pegar o canal e eu mando uma sinalização que ele chama de cor e mesmo que eu tenha outro access point no mesmo canal o meu cliente consegue parar de ouvir aquele access point e continuar só no access point onde ele está conectado então o BSS Coloring do Wi-Fi 6 e do Wi-Fi 7 traz aí talvez uma redução da interferência daquele problema de ah o meu vizinho está usando o mesmo canal que eu uso então reduz um pouco mas ainda não é uma solução definitiva muitas gracias oi Pupim obrigado o Sirota do NIC BR minha pergunta é se puder dar um panorama aí como é que está a questão da disputa do canal de 6 GHz lá no Brasil que estão querendo dividir entre Wi-Fi 7 e wireless 5G e quais as consequências que teria para a tecnologia se for aprovada essa divisão então no Brasil nós temos uma consulta pública que foi aberta em cima dos 6 GHz a Anatel previamente seguiu o padrão americano de utilizar toda a faixa dos 6 GHz de 5,900 alguma coisa 720 eu não decorei ainda os números totais mas essa faixa de 1.2 GHz do Wi-Fi 6 o americano seguiu a liberação inicialmente a Anatel seguiu essa liberação a Europa quebrou essa faixa em os primeiros 500 MHz para o Wi-Fi 7 e os 700 MHz restantes para o ambiente de 5G e essa consulta pública havia sido fechada parece que foi reaberta novamente não houve uma decisão final mas a gente perde muito em canais em canalização se eu for fazer por exemplo o canal de 320 MHz eu tenho os 4 canais de 320 MHz na faixa completa do 6 GHz do 6 GB se eu quebrar do jeito que está sendo planejado a quebra eu só vou ter um canal de 320 MHz então por exemplo eu quero implementar um backhaul entre um access point eu tenho uma rede mesh e quero fazer um backhaul entre os dois access points eu só teria um canal para trabalhar naquele ambiente eu teria interferência geraria interferência ou perderia qualidade nessa faixa então a gente vai perder um pouco de flexibilidade do Wi-Fi 6E e o Wi-Fi 7 se essa decisão for realmente tomada última pergunta Olá Luiz Olá Luiz Obrigado Em primeiro lugar quero agradecer pela apresentação foi muito interessante e gostei também da primeira pergunta e tomara você possa compartilhar os seus slides a pergunta tem a ver com o seguinte na atualidade quando nós utilizamos por exemplo 802.11 AC na nossa casa por exemplo na minha casa eu tenho uma conexão de 200 MB eu tenho uma saída de fibra porém quando eu vou trabalhar se eu estou na sala estou bem próximo do router que me conecta no Wi-Fi eu consigo ter esses 200 MB e até às vezes um pouquinho mais mas se eu vou trabalhar na parte do segundo andar da minha casa mas é uma casa pequena eu tenho uma conexão média de 30 ou 35 MB então uma perda em desempenho que é terrível e você estava falando sobre os padrões anteriores até o que eu entendi quando não existia essa capacidade de modulação do sinal com uma qualidade suficiente dessa relação sinal e ruído migrava para uma técnica de modulação mais robusta porém mais lenta e você explicou agora que com o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 7 estaremos conectados de forma permanente a todos esses canais de frequência então a minha pergunta em específico é será que isso vai permitir que não exista uma variação tão grande devido a essas variações naturais que nós temos dentro dos lares quer dizer que não passe de 210 MB a 35 MB como acontece na atualidade então essa é a minha pergunta obrigado como eu mencionei o Wi-Fi 5 teve um agravante que o Wi-Fi 5 ele só usou a faixa de 5 GHz o Wi-Fi 5 não previa a utilização da faixa de 2.4 então provavelmente quando você está próximo ao Access Point você se conecta em 5 GB tem uma velocidade lá de teórico até 2.1 GB de conectividade com o Wi-Fi 5 quando você troca de andar você cai para o 2.4 GB então você cai para o 802.11 N que nas melhores soluções possíveis com menor sinal ruído você tem apenas 600 MB de largura de banda então o Wi-Fi 5 teve esse problema até por isso a motivação para o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6 e 7 já trouxe todas as faixas de frequência novamente provavelmente na implantação provavelmente não mas na implantação do Wi-Fi 7 você vai poder fazer o múltiplo link e aí trocando de andar você vai não vai perceber essa troca essa desconexão e conexão novamente no Wi-Fi 6 por exemplo em 5 GHz eu posso chegar a 9.1 GB de largura de banda em 2.4 eu posso chegar a 1.2 GB de largura de banda então provavelmente se você tem 200 MB de link é bem possível que você não vai perceber diferença quando estiver no Wi-Fi no 5 GHz ou no 2.4 essa diferença teoricamente não vai ser perceptível muito obrigado Luiz por compartilhar a sua experiência e seus conhecimentos sobre as novas tecnologias de Wi-Fi agradecemos o seu tempo e as contribuições tão importantes nesse evento oferecemos outro aplauso agora 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 e aí e aí e aí Tchau, tchau.